Opa, minha galera do meu canal YouTube, bora tomar um cafezinho, olha aí, ó Café feito no fogo à lenha E aqui, gente, o que é que eu faço aqui, ó Como eu não uso garrafa Eu boto, eu faço café e deixo aqui na beira do fogo Pra café ficar quente, né, ó Toda a vida que você vai tomar, chegou aqui o cafezinho já tá quente Gente, eu Vou contar um pouco aqui da minha infância Você vê, a gente quando é rapaz jovem, né, a infância da gente É engraçado, né, a gente lembrando da infância da gente Pra o que a gente já chegar hoje, né, uma certa idade, né E a gente, às vezes, senta e fica imaginando a infância da gente A minha infância, gente, ela Além de ter sido muito difícil, a gente muito pobre, né Que a gente toda a vida morou em sítio, as coisas são muito difíceis Meus pais pobres Não tinha como dar um certo conforto à gente Que hoje, o pessoal diz que hoje fulano é pobre, vive na pobreza Não Hoje todo mundo é rico, meu povo Se você for voltar aí uns 40, 50 anos atrás As dificuldades eram muito grandes, né A gente não tinha roupa suficiente pra ir pra festa, pra vestir E calçado Eu me lembro que eu fui em um comício Eu fui praticamente de pé descalço, porque Eu não tinha chinelo E aqui no sítio a gente procuramos Vou voltar um pouco como era a minha história Pra vocês entenderem Eu toda a vida, hoje em dia, o pessoal tem um negócio de bullying, né Que eu não sei, eu sei se é bullying, né Que o pessoal se aperrear uns os outros com apelido, né Tem uns direitos, né Naquele tempo não tinha A gente sofria E eu Foi um que sofri muito Porque Eu toda a vida tive o pé grande, ó Coisa de rapaz, né Hoje O pessoal nem diz mais que a gente tem um pé grande, não E nem isso Eu ia pras caras do pessoal de bicicleta, né Quando eu chegava lá Que eu putava o pé aqui em cima da bicicleta e carro assim Muitas e muitas vezes eu vinha embora com vergonha Porque lá tinha umas meninas, né Cês sabem, ficava rapaz altos E ia atrás de umas prósas com as meninas Mas quando chegava lá Os irmãos das meninas e os conhecidos que estavam lá Ficavam chamando Meu pé grande Ah, filho marido Tem sapato, tem que encomendar O sapato de Venanço Venanço Até hoje ele é até meu padrinho de De Crisma, né Que eu não sei se ainda Hoje parece que o pessoal não Não fez mais negócio de Crisma E Venanço é meu padrinho de Crisma A da cidade de Messias está agindo E E Parece que Venanço Não sei, nunca prestei atenção Tem um pé grande O pessoal me chamava de Venanço Porque eu tinha o pé grande E também o queixo, gente, olha O meu avô Que Deus tem hoje lá no céu Ele tinha o queixo muito grande E o pessoal me chamava de Vé Pedro Você imagina aí Jovem, né Você jovem Onde você vai chegar O pessoal chama você de Pesão De Brejeiro do Guarabira O pessoal também me chamava muito de Brejeiro do Guarabira Apelido Eu namorei com uma menina Eu estudava Quando fui para estudar no sítio Eu namorei com uma menina Na cidade de Messias está agindo Que nós estudava lá E Menina, quando os meninos viram Eu com essa menina Vocês pensam da malhação grande Juapolde Brejeiro do Guarabira Pesão A menina olhou assim para mim E disse Você nunca namorou na sua vida, não? Aí eu fiquei sem chão Olha, eu fiquei todo envergonhado Vocês imaginam aí Eu digo Não, eu namorei Por quê? Não, porque parece assim Que você nunca namorou, não Porque O povo aí está tudo mangando de você Chamando de todo nome Eu digo Não, isso é eu, não Aí os meninos Você acha que os meninos eram tão ruins Que vinha Quando eu ia passando a menina Que os meninos vinham Catucar Ai Brejeiro Ai Juapolde Você me acredita Que eu fui embora para casa Deixei essa menina Terminou o namoro Também foi só essa noite Passei seis meses Dentro de casa Com vergonha de estudar Mãe, mas pai Brigava Não, você tem que estudar Olha, quase que pegava a depressão Porque naquela época Não existia essas leis Que tem hoje, não Hoje É, uma pessoa chamou Um menino de gordinho, né Ou de feio De pesão Qualquer coisa Tem uns direitos, né Negócio aí dessas leis Aí vai lá E denuncia Fala com o colégio Mas naquele tempo Era só sofrimento Nós gostávamos muito De jogar bingo Você sabe o que é bingo? É esses vispos Nós íamos para a casa dos vispos Para completar Você imagina aí Um terreiro cheio de gente Um terreiro cheio de gente Onde tinha as meninas Que a gente queria namorar E outras não, né Aí O pessoal Quando chamava Quarenta e quatro Quando chamava Quarenta e quatro Aí o pessoal Eita, chinela de brejeiro Aí você imagina aí O tamanho da vergonha Que o cara fica Lotado de gente No terreiro E o pessoal Com essa conversa dessa Como é que uma pessoa não fica? Para completar Vou até dizer o nome dela Aqui hoje Nós moramos no Cic E vir um carro Pegar o leite lá Um caminhão Um F4000 De Bonitim Da cidade de Patu Quando nós vinha aqui Para Mossoró Que tinha uma tia minha Que morava em Mossoró E nós vinha Nesse caminhão Para Mossoró Aí o caminhão Cheio de gente Quando nós passava Lá em Juvimar Lá em Desuíto Aí ela Vinha no caminhão E começava Aí vai Aí vai Não sei o que Ficava a minha perreana Não, eu ficava Para não viver Eu botava A cabeça Deu nas pernas E ficava por ali Aí ficava sem chão Eu sofri muito Na minha infância Vocês podem acreditar E vocês Alguém aí Deixa um comentário Nesse vídeo aí Para nós Valeu Vamos tomar o café E se você não for inscrito Aí no meu canal Juarez Jacome Se inscreva no canal Não esqueça de assinar O sininho E conta sua infância Para a gente aí Deixa no comentário aí Valeu